Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortázio e hoje eu vou responder uma pergunta aqui do Rafael Gaitan, qual sistema de comentários você indica para usar nos blogs com audio press, nativo, Facebook, discos, etc? Então essa é uma pergunta bem interessante, nos projetos que o nicho ele é bem amplo, eu procuro usar sempre sempre o Facebook, eu sempre coloco os comentários do Facebook no topo, logo depois do conteúdo, no topo dos outros comentários, que são os comentários que ele não quer, ou por algum motivo específico, não sei, mas não quer colocar através do Facebook, certo? E aí o que acontece? Por que a gente faz isso? Porque, enfim, como eu falei, existem pessoas que ok, gostam de comentar pelo Facebook e aí o que acontece? No próprio Facebook gera aquela interação, porque as pessoas vão curtindo o comentário, eles ficaram respondendo e tudo mais, o Facebook às vezes avisa quando uma pessoa responde o comentário dela em um site, então traz a pessoa de novo para o site, eu acredito realmente que é essencial ter os comentários do Face em sites que geram bastante discussão e os outros são importantes também porque tem gente que não gosta e além disso eu não utilizo discos, tentei uma época, mas não lembro exatamente porque parei, enfim, eu não gosto muito da plataforma, não gosto, enfim, tem alguns motivos, não sei exatamente quais são, mas ser bem sincero contigo, mas no passado eu por alguns motivos não usei, então eu prefiro hoje utilizar o do próprio WordPress mesmo e tem, se você estiver utilizando o Jetpack do WordPress, ele tem um sistema de comentário deles próprio e o que eu acho legal é que dentro do Jetpack você pode ter aquela questão de assinar, então quando você estiver respondendo lá, você pode assinar para ser notificado de novos comentários naquela postagem específica, isso é muito legal, principalmente se você faz um site do tipo de perguntas, as pessoas de fato clicam, eu mesmo já usei essa funcionalidade, porém eu percebo que o Jetpack deixa o site um pouco mais devagar, não sei se você tem percebido ou não, mas meus últimos vídeos têm sido bem focados em falar sobre a importância da velocidade do seu site, então eu estou muito focado nisso e tudo que está deixando o site mais devagar eu estou procurando eliminar, então de um site eu já eliminei o Jetpack, enfim, pode ser que em outros eu elimine, o que significa que eu não usaria nem os comentários do sistema do Jetpack, eu usaria os comentários do próprio WordPress mesmo, normais, beleza? Mas quem sabe eu testo qualquer hora desses discos de novo, mas foi algum motivo bem forte o fato de eu não ter utilizado ele, só não estou lembrando exatamente o que foi aqui, mas enfim, existem outros também, mas não sei se vale muito a pena, o disco vale a pena porque muita gente no Brasil tem essa plataforma, utiliza, então já tem um login, senha e tal, mas outras plataformas eu diria que já não valeriam a pena. Eu não gosto muito da ideia de jogar os comentários em um outro servidor, se não me engano o Discos estava indexando os comentários no próprio site deles, isso me incomoda bastante, porque na verdade os comentários são do seu site, então eles devem ficar exclusivamente no seu site não, ranquear lá no Google para o site do Discos e as pessoas visitando o Discos, porque deixaram comentários, enfim, não gosto muito dessa ideia, mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha respondido, então sempre nos que mais geram comentários, Facebook no topo, comentário normal abaixo ou Jetpack, e é isso aí, se você gostou desce o dedo no like aí, não esquece, desce um comentário aí também, e não esquece também de compartilhar com seus amigos e de assinar o canal se você ainda não assinou, um grande abraço pra você, aqui é o Dan Cortazzo e falou! Alô, tudo bom, aqui é o Dan Cortazzo, eu estou aqui em uma praia chamada Bukok, e ali do outro lado, pra lá, que eu já te mostro, já vou lá te mostrar, é uma praia chamada King's Beach, que é aqui em Calundra.